Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Rodrigo do Direita São Paulo, de Araraquara. Venho aqui para trazer para vocês uma denúncia grave, algo que tem a ver aí com o orçamento público e não tem como a gente não querer acompanhar, principalmente nessa situação que a cidade se encontra, onde nós temos visto um enxugamento de investimento em infraestrutura, em saúde, em educação e temos visto gastos com eventos, com festas, onde o único interesse não é entreter a população e sim fazer militância política. Então eu gostaria de pedir para que vocês ajudassem, nós aqui da página do Direita São Paulo, gostaria de dizer para vocês que é um peso enorme isso daqui que nós estamos fazendo, que é trazer à tona para a sociedade o que o atual governo tem feito com o nosso dinheiro. Uma vez que nós temos uma Câmara de Vereadores omissa, negligente, que não tem cumprido seu papel e infelizmente tem cobrado de cidadãos comuns, de movimentos organizados ter que tomar a responsabilidade de fiscalizar, de acompanhar os gastos e esclarecer esses valores para a população. Então gente, conforme eu já coloquei aí na manchete, ontem a parada LGBT de Araraquara teve um gasto de 40 mil reais. E o show que trouxe como a principal atração a Alessi Brandão teve aí um gasto de 60 mil reais. Bom gente, para quem não sabe, em 2017 foi feita também a parada do orgulho LGBT em Araraquara e mediante requerimento do vereador Elton Negrini a prefeitura levantou os valores que foram gastos e mostrou que foi utilizado aí um valor de 30 mil reais para fazer o evento do ano passado, um valor que já deixou a população araraquarense totalmente estarecida. Mas se nós pensávamos que esse valor do ano passado de 30 mil deixaria a prefeitura revoltada, deixaria a prefeitura de Araraquara incomodada, deixaria a prefeitura de Araraquara perplexa e elas reagiriam de acordo com o interesse da população, que é enxugar os gastos, nós fomos enganados. A prefeitura de Araraquara ela fez um gasto no ano de 2018 33% maior do que ano passado, totalizando aí quase 40 mil reais. Alguns gastos aqui eu vou estar apontuando para vocês, tá? Essas informações que eu estou passando para vocês foram informações que nós coletamos aqui do movimento no portal da transparência. Qualquer pessoa tem acesso a esses números, é só acessar o site portal da transparência da prefeitura de Araraquara, que lá estão as descrições de todos os gastos, de tudo o que a prefeitura realiza. Então aqui ó, para vocês terem uma ideia, sabe quanto que custou o cachê da atração principal do evento da parada LGBT de ontem? 14 mil reais. A questão de segurança, foram gastos 5.580 reais. A questão de aluguel, de gerador de energia, 1.500 reais. Painel de LED, 2.650 reais. Aluguel de banheiro químico, 3.190 reais. Locação de som, 3.196 reais. Entre outros gastos aqui que totalizaram aí o valor de 39.858 reais e 20 centavos. Conforme eu disse para vocês, a fonte é portal da transparência. Outro valor aqui que eu gostaria de estar passando para vocês é referente a um festival comunitário negro, Zumbi dos Palmares, que a prefeitura de Araraquara realizou no dia 20, que é feriado municipal, em comemoração, entre aspas, ao dia da consciência negra. Bom, gente, o que tem em comum esse evento da parada LGBT e o evento desse movimento negro? É que ambos representam minorias da política da esquerda. Então, de um lado, a gente tem uma minoria classificada pela orientação sexual, que são os homossexuais, os transexuais, os bi, os trans. E, do outro lado, nós temos os negros que, pela questão racial, são considerados minorias pela esquerda. Bom, nós sabemos que não existe essa segregação na visão conservadora. Para nós, todos são seres humanos e a lei é para todos, independente de orientação, independente de cor. Mas a esquerda, ela se apropria de alguns estereótipos para fazer narrativa ideológica e para aprisionar essas pessoas com esses estereótipos a seus discursos políticos para que se tornem cabos eleitorais de determinados políticos. Então, infelizmente, é isso que nós temos visto em Araraquara. O dinheiro não está sendo investido para o bem do araraquarense. Está sendo investido em prol de uma política, em prol de uma visão partidária para que possam garantir votos, para que possam garantir posições políticas nas futuras eleições, principalmente agora em 2020, para cargos de vereadores e prefeitos. Aqui nesse evento do Festival Comunitário Zumbi dos Palmares, foi gasto R$ 8 mil de cachê para grupos de capoeira. Foi gasto R$ 1.076,00 de materiais para escritório. R$ 20 mil para cachê da cantora Alessi Brandão. Para quem não sabe, a Alessi Brandão não é uma cantora. Ela é uma ativista política do Partido Comunista do Brasil. Então, ela é uma esquerdista, um braço muito importante para a militância de esquerda no Brasil. Ela ter vindo no dia 20 de novembro para Araraquara, nesse Festival do Zumbi dos Palmares, não foi com o cunho de enaltecer a história do negro. Foi cunho político. Foi querer fazer um discurso contra Bolsonaro, a favor do PT, e aquelas coisas que nós fomos acostumados a ouvir da esquerda. Também teve uma outra coisa, que aí entra a questão dos favores. Então, a gente tem visto o dinheiro público, principalmente na área de cultura, estar sendo investido para pessoas que fazem parte do grupo de interesse do prefeito. Então, o prefeito é do PT, ele tem aí algumas pessoas que são importantes para ele, que são cabos eleitorais, que fazem trabalhos de liderança em comunidades, e para ele é interessante ter essas pessoas por perto. E como que ele faz? Ele precisa fazer trocas para conseguir favores para essas pessoas, para que em troca elas possam atuar em favor do atual governo. Então, nós temos aí bandas que tiveram gastos, que receberam caixês de R$3.000, R$8.000, só o som para fazer o show da Alessio Brandão, R$4.600, ou um show aqui de um outro cantor, R$8.000, painel de LED, R$2.700, segurança, R$1.500. Então, todo esse evento que foi feito, esse festival comunitário negro, o Zumbi dos Palmares, onerou dos cofres públicos R$59.000, R$181,33. Quem pagou essa conta? Todos os araraquarenses, brancos, negros, pardos, amarelos e vermelhos. Quem usufruiu disso? Uma parcela irrisória de araraquara. Quantos de vocês que estão me assistindo ficaram sabendo deste festival comunitário? Quantos foram assistir esse evento? Quantos na Parada LGBT foram lá desfrutar? Então, pouquíssimos da população de Araraquara. Mas foi usado o dinheiro de todos os araraquarenses para promover agendas ideológicas, agendas partidárias. Isso nós não podemos admitir em Araraquara. que o dinheiro seja gasto para fins eleitoreiros, para fins de interesses partidários, e não interesses dos araraquarenses. Isso é muito triste para a nossa cidade, porque nós estamos cansados de ver que entra ano, sai ano, e a cidade não cresce, a cidade não atrai investidores, não atrai investimento em ciência, em tecnologia. Você vê uma universidade pública que está totalmente aparelhada com ideais marxistas, anticapitalista, antilibremercado, antiempresários, antipessoas ricas, e totalmente aparelhada com a prefeitura. A partir de amanhã será feito um curso, um seminário de direitos humanos da prefeitura de Araraquara com a Unesp. E se vocês verem o tema, ele é totalmente de esquerda, é totalmente ideológico e voltado para a política esquerdista. Você não vê a prefeitura trabalhando para interesses coletivos, para interesses dos araraquarenses, interesses ideológicos sempre. Isso é revoltante. O que eu queria colocar aqui para vocês? Esse gasto de R$100 mil que teve do dia 20 de novembro, somando com o evento de ontem, ele não tem nenhum retorno para a população de Araraquara. Foram R$100 mil que foram jogados no lixo. Eu posso afirmar que foram jogados no lixo, porque Araraquara não vai ver esse dinheiro, não vai gerar retorno isso. Se for gerar algum retorno, vai ser ideológico. Vai ser para beneficiar o Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2020. Na manifestação mesmo, da parada LGBT de ontem, nós vimos lá no palanque deputada estadual Marcialia do PT, prefeito Edinho Silva, vereadora Tainara Faria, assessor de políticas LGBT, Felipe Brunelli, e outros líderes de comunidade LGBT que estavam lá, totalmente alinhados com o PT. Bom, nós não temos como admitir isso, achar que isso é normal. Não é normal. Eu gostaria de pedir para vocês, cidadãos araraquarenses, comecem a fiscalizar Araraquara. O Movimento Direita São Paulo, ele está recebendo muitos ataques, está recebendo muitas represálias do atual governo, de pessoas ligadas ao atual governo, de partidos ligados ao atual governo. Um deles, Partido Comunista, Partido da Causa Operária, o PCO. Nós temos feito um trabalho incessante nas escolas, denunciando doutrinação ideológica. Isso também tem rendido muitas ameaças, muitos ataques a nós. E aqui, gente, não temos ligação com nenhum partido, não temos dinheiro de ninguém, não tem ninguém financiando nós. Nós somos cidadãos, livres, independentes, que estão acreditando que é possível mudar Araraquara através da ação de um indivíduo. Então, aqui, vocês estão tendo o Rodrigo Ribeiro na frente da Câmara de vocês, que acredita que Araraquara pode melhorar. E acredita que isso é por meio da fiscalização que cada um vier a fazer no seu bairro, nas contas públicas, na Câmara dos Vereadores. Então, nós precisamos agora da união do povo de Araraquara. Araraquarenses, se você não se unir, se você não desejar mudar essa cidade de uma forma ativa, nós vamos ver em 2020 os mesmos abusos que estão acontecendo desde o atual governo do PT e se repetirem em 2020. Outra coisa que eu ia falar com vocês, o uso de dinheiro público, ele está sendo usado para manter os currais eleitorais do PT. Então, o dinheiro, o Edinho está gastando muito da sua verba para beneficiar aqueles que vão ser cabos eleitorais em 2020. Isso está claro. Hoje nós fizemos uma outra denúncia. Edinho Silva está posando de ovelha. Ele está se passando por cordeirinho, visitando igrejas católicas, visitando igrejas evangélicas, pregando o amor, pregando a união. Mas, vocês precisam saber que Edinho Silva, ele é discípulo de Karl Marx. O que Karl Marx ensinava? Dividir para conquistar. Se eu quero conquistar, eu tenho que dividir. Nesse atual momento político, se o Edinho for um marxista puro, ele vai perder apoio da igreja evangélica e da igreja católica. E isso não dará para ele uma reeleição em 2020. Então, o que ele está fazendo? Ele está se disfarçando. Ele está usando uma pele que não é aquilo que representa os seus ideais para enganar os mais simples, os mais humildes, para que ele possa, por debaixo dos panos, dar andamento na sua agenda. Você está com dúvida disso? Visite a Prefeitura de Araraquara e bata um papo com os secretários do atual prefeito. Eles são totalmente contra o cristianismo, da forma que ele é. onde ensina que homem e mulher é a família que Deus criou, onde fala que o aborto é crime, é assassinato, onde fala que nenhuma propriedade tem que ser violada. Então, o Edinho Silva, ele é totalmente contra os valores cristãos, mas ele está se passando por cordeiro para conseguir votos, para se perpetuar no poder. O que pode garantir que Edinho não se reeleja em 2020 é o despertamento dos cidadãos. cidadãos começarem a cobrar um posicionamento firme de pastores e padres, impedir a presença de comunistas na igreja, impedir que discursos comunistas tomem púlpito. É isso que precisa começar a ser feito, senão Araraquara vai reeleger Edinho em 2020. Outra coisa que vocês precisam saber, está tramitando na Câmara de Araraquara, na Câmara dos Vereadores, um projeto de lei do orçamento de 2019 que prevê um investimento de R$ 400 mil para a criação de um espaço público para encontro das religiões de matriz africana. Então, uma cidade que é majoritariamente católica, ela está prestes a desembolsar R$ 400 mil para construir um centro de encontro de religiões de matriz africana. Agora me pergunte, quem foi consultado para isso? Que cidadão foi consultado para saber se quer o seu dinheiro investido em centro de referência de religião de matriz africana? Percebam que a linha de militância do governo do PT é no vitimismo, é nas minorias. E se você critica, você está sendo racista, você está sendo intolerante, você não está respeitando a religião do outro. Então, essa é a arma que a esquerda usa para intimidar, para intimidar quem discorda deles. Outra coisa, também está dentro desse orçamento um investimento de R$ 280 mil para centro de referência e resistência LGBT. Quase R$ 300 mil estão para ser desembolsados dos cofres públicos para criar um centro de referência e resistência LGBT. Agora eu faço uma pergunta para você. Qual é a finalidade disto? Numa cidade que não é homofóbica, numa cidade onde não existe preconceito contra os LGBTs, por que desembolsar R$ 300 mil que poderiam ser gastos com a operação tapa-buraco, que poderiam ser investidos em equipamentos de saúde para as UPAs? Mais uma vez eu reforço, a qualidade do atendimento dos funcionários da UPA é excelente, é muito boa, só que eles deixam a desejar porque falta estrutura. Eles têm dificuldades para fazer exames e conseguir o resultado na hora, porque não têm equipamentos. Eles precisam agendar a retirada dos exames e se você está numa situação delicada de saúde, você tem que esperar esse agendamento para você conseguir o exame. Por que não investe R$ 300 mil em equipamentos para as UPAs? Coisa que vai beneficiar os transexuais, as crianças, os idosos, as famílias, o araraquarense de um modo geral. Por que não se faz isso? Porque o interesse desse atual governo é militar em prol de uma causa. Edinho Silva é marxista e está atrelado ao interesse das minorias, ao interesse daqueles que fazem parte do seu eleitorado, que são os LGBTs, os negros e as mulheres, principalmente. Então, aqui fica a pergunta para vocês, falta dinheiro em Araraquara? Falta dinheiro, gente? analisando que só em dois eventos foram gastos R$ 100 mil, analisando que está dentro do orçamento para 2019 mais de R$ 700 mil para construir prédios, para montar estruturas desnecessárias nessa cidade, o que está acontecendo com Araraquara? Eu vou responder para vocês, o povo não está fiscalizando, o araraquarense não está cumprindo o seu papel, ele não está indo para a rua, ele não está indo na Câmara, eu vou falar uma coisa para vocês, o aumento dos, o 13º, as férias dos vereadores, prefeito e vice e secretários, vai ser aprovado em Araraquara, e sabe por quê? Não é porque eu não quero, não é porque eu apoio, mas é porque o araraquarense, ele tem dificuldade de se mobilizar, ele precisa sair da zona de conforto, ele precisa começar a participar da política, ele precisa começar a ir na Câmara e apontar o dedo na cara dos vereadores, não basta xingar vereador e reclamar que ele ganhou 8 mil reais nas redes sociais, é preciso fazer algo, é preciso ocupar o seu espaço como cidadão, como que você ocupa? Atuando na política, participando, indo nas manifestações, criando eventos, criando mobilizações nas ruas, para atrair a sociedade, para chamar a atenção da sociedade, nós não podemos deixar que esses abusos continuem acontecendo, gente, a Câmara de Vereadores de Araraquara já mostrou que está totalmente aliada aos interesses do prefeito Edinho, está calada, onde já se viu uma página de um movimento de sociedade civil organizada noticiar os gastos da prefeitura e não a Câmara dos Vereadores e não os vereadores, por que nenhum vereador noticiou que foram gastos 40 mil reais em parada LGBT? Por que nenhum vereador noticiou que foram gastos 60 mil reais nessa feira aqui enaltecendo um um escravocrata, né, zumbi dos palmares que não lutou pela liberdade dos negros? Lutou pela sua liberdade de poder escravizar negros. Quem estudar a história de zumbi dos palmares vai descobrir que ele era um escravocrata, ele era totalmente contra a abolição, ele era a favor de fazer negócio como negro ganhar dinheiro escravizando o seu povo também. Então isso é um absurdo. Outra coisa também, né, que entra agora com relação à parada LGBT. Eu sei que o assunto agora vai mudar, né, de estação, deveria ter abordado isso no início quando a gente falou da parada LGBT, mas eu andei observando as fotos do evento e é notória a quantidade de adolescentes que estavam presentes ontem na parada LGBT. Tinham muitos adolescentes, muitas pessoas menores de 18 anos que estavam frequentando uma festa que nós podemos falar, sim, que é uma festa para adultos. É uma festa para adultos uma parada LGBT. Quem foi, quem frequenta esse ambiente há de concordar comigo. Muitos LGBTs que acompanham a gente aqui na página são contra o que fazem nas paradas LGBTs e são contra esse dinheiro todo que a prefeitura gasta. E também são contra encontrar crianças nisso. Então, gente, pensando nisso, o Direito a São Paulo ele vai encaminhar um requerimento no Ministério Público solicitando alguns documentos, dentre eles, um alvará do dia para o organizador da parada LGBT aonde tenha uma aprovação do juiz da Varo Infância e Juventude, o juiz Marco Aurélio. Então, nós vamos fazer essa solicitação pelo Ministério Público para que a prefeitura mostre esses documentos. Outra coisa, nós vamos pedir alvará de bombeiros. Nós queremos saber se quando a prefeitura organiza evento ela também segue a lei. Porque quando é alguém de empresa privada a solicitação ela é seguida tem que ser seguida rigorosamente porque se não o trabalhador a pessoa que trabalha com evento ela acaba sendo prejudicada e tem que pagar inúmeras multas. Então, nós queremos saber se a prefeitura também está cumprindo o seu papel. Vamos pedir também ao alvará de bombeiros o DRT do palco. Queremos saber se esse palco que está sendo utilizado para os eventos da prefeitura de Araraquara estão em ótimas condições. Estão garantindo a segurança daqueles que vão utilizá-lo. Também vamos pedir isso nessa requisição aqui para o MP. Vamos perguntar a quantidade de brigadistas. Quantos brigadistas estavam lá socorristas caso acontecesse alguma coisa? Segundo a organização do evento tiveram aí 8 mil pessoas. Então, queremos saber se houve uma quantidade de brigadistas e socorristas conforme o número de participantes do evento. Além disso, aqui em Araraquara existe uma lei que a vereadora Deodata do Amaral instituiu na qual obriga os eventos as pessoas que organizam eventos de terem pelo menos uma ambulância para cada 300 pessoas. Nós queremos saber se a prefeitura seguiu isso também. Uma vez foi feito um evento com toda a questão de estrutura de show né? Trio elétrico com palco e tudo mais. Então é isso, gente. Nós pedimos o apoio de vocês aqui na página do Direita São Paulo. Não há aqui oportunismo não há aqui desejo de querer se promover em cima de desgraça. Na verdade é lamentável essa situação na qual a cidade se encontra e mais lamentável é ver a omissão de figuras que deveriam nos representar mas que estão com o rabo entre as pernas devendo favores para o atual prefeito. Vou comentar aqui algumas coisas que o pessoal colocou. Madison Henrique está cumprimentando a Laila também Maria Helena está falando eu sou contra esses gastos a cidade está toda esburacada suja não tem mais garis bueiros entupidos praça sem lixeiras uma sujeira a cidade está abandonada literalmente Maria essa cidade aqui que já foi referência em limpeza em arborismo hoje está às traças e nós não podemos falar que a culpa foi do prefeito Marcelo porque o atual prefeito teve dois anos para fazer uma mudança na cidade e não fez os tapas buraco que ele faz são estratégicos ele coloca em vias principais para convencer os mais simples de que estão sendo feitas reformas mas tudo lei do engano Tiago Pizzi Fabretti está falando gastou do meu do seu e do nosso dinheiro sem a nossa autorização é para isso que está sendo usado o imposto em Araraquara para gastar indevidamente sem a nossa autorização a Vera também aqui está comentando se quer fazer eventos prefeito vereadores paguem dos seus bolsos exato nós não somos contra os LGBT se manifestarem nós somos contra a utilização de dinheiro público para interesses políticos e partidários isso é inadmissível dinheiro gasto sem termos algum retorno em benefício à cidade evento direcionado atender somente a militância do PT exatamente Valentim está comentando o PT continua usando como massa de manobra as pessoas que eles mesmos batizaram como minorias pois é Ana Laura está concordando está falando aqui a respeito do salário do pessoal não pode ser aprovado isso já ganham mais que o necessário eu vou estar na câmara dia 4 às 18 horas para mostrar que não concordamos com o direito a São Paulo é isso aí Ana temos que fazer a nossa parte nós não podemos deixar as coisas do jeito que estão temos que nos unir Arara Quarense você que é trabalhador você que é pagador de imposto você que não quer mais ver o Edinho em 2020 você precisa começar a fazer alguma coisa agora se você não fizer nós vamos ter aí mais 4 anos de PT no poder não podemos dar mais esse foro para o Edinho beleza? boa noite gente